Oi pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje estamos no clima do filme da Barbie, que vai estrear no meio deste ano. E a gente já tá como? Já tá como? Já tá no Pink Vibes! Então hoje eu vou te apresentar a nova linha da Léo Art, que é a linha Pink Vibes, que assim... Ai gente, tem rosa, tem rosa pra tudo quanto é canto! A gente ama o rosa, ama o glitter e é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Eu adoro que já tá tudo aqui, gente. Aqui ó, não tem essa. Aqui já tá tudo desarrumado, porque a gente já testou, eu já vi. Eu nem lembro qual que era a ordem dessas cores aqui. Eu acho que é algo tipo assim, bem ensinadão. Ai gente, esse aqui é o que eu te peguei, eu sério. Maravilhoso. Esse aqui já é meu, tá? Já peguei pra mim, ele já é meu, porque sou dessas. Tá, não pede mais, mas tá bom. Bom gente, por onde a gente começa? Por onde a gente começa? Eu vou deixar esse aqui que é o meu preferido por último, pra você ficar comigo até o finalzinho do vídeo. E eu já vou começar... Olha, de ponta cabeça aqui, que beleza. Eu já vou começar com alguns itens que eu amei, que é essa pasta. Bom, como a gente tá num vídeo de unboxing, a gente vai abrir todas essas belezinhas pra nós vermos como que eles são. Mas eu gostei muito deste rosa, olha isso. Ela é toda brilhante. Não é brilhante não, ela tem esse... Não é glitter, né? Não é fosca. Fica mais fácil de entender. Ela é levemente transparente, então você consegue só ver que tem coisas aqui dentro, não consegue ver o que que é. Isso é bem legal. Tem detalhezinhos aqui também, mas não é cortadinha. E aqui, Léo Art, toda em rosa. Rosa, simples, mas nada, nada, nada simples. Não é aquele simples que não é simples. Temos também essa versão aqui, que eu tô pirada nela. Léo Art, manda um kit aqui pra nós. Manda um kit completo pra mim, por favor, nunca te pedi nada. Porque, fala sério, mas a minha cara, essas coisas, não existe, não existe. Essa coleção aqui é minha cara. Olha isso aqui, pink vibes. E olha que diferente. Essa aqui é bem, bem, bem transparente. Dá pra você ler o que que tem aqui dentro. Mas ele tá tão diferente. Tá numa vibe holográfica tão linda. Que, sério, me surpreendeu muito isso daqui. E por conta disso, a gente já vem pra esse produtinho. Ó, ele tem muito holográfico também, ó. Tem um lapiseiro holográfico nesse blister, que é caneta com lapiseira. Eu achei sensacional. Aí eu ia falar que era menor, mas não é não. É a mesma coisa, é o tamanho. Lapiseiro holográfico com este bloquinho holográfico, gente. Olha este bloquinho holográfico. Que coisa mais linda da vida. Eu tô apaixonada nesse bloquinho. E também temos essa outra aqui, versão, que é minha pink lista. Olha isso que lindinha que ela é. Gente, dá pra escolher entre um? Não dá pra escolher só um. Olha que coisa mais linda que estão esses dois bloquinhos adesivos. Sério. Eu não tenho maturidade. Eu não consigo escolher entre os dois. Esse aqui eu achei um pouquinho mais diferente. Mas esse aqui também com verde tá coisa mais linda. Verde não, acho que é amarelo, né? Acho que era pra ser um amarelinho, talvez. Mas tá a coisa mais linda do mundo. Também temos esse aqui, que é caneta. E a lapiseira, ela é em holográfico. Olha que coisa mais linda da vida. Eu tô muito apaixonada nessa lapiseira e nessa caneta. Achei que combinaram muito. E gostei que a Leoarte, ela trouxe essa pegada não só rosa, né? Não só rosa. Ela misturou muito bem os produtos. Temos também o quê? Temos esses dois bloquinhos. Aqui a gente tá falando de bloquinho. Esse eu achei muito bacana. Pelo seguinte fato. Já tá muito na moda esses blocos transparentes. A gente tem várias marcas aí trazendo esse produto. Mas a Leoarte trouxe eles com formatos diferentes. E a gente nunca tinha visto isso no mercado. Eu achei muito legal. Esse aqui de estrela e esse aqui de coração. Eu achei que eles inovaram muito. Eles trouxeram um produto que tá super na moda. Tem muitas marcas fazendo, mas eles trouxeram um diferencial que são os formatos. E eu acho que esse produto, ele é tão diferente que ele tem que ser diferentão assim. Ele não pode ser um quadrado normal que a gente já tá acostumado. Então assim, sério, eu amei esses dois produtinhos. Ai, temos aqui o meu preferido. Cara, alguém comenta aqui embaixo qual mouse é bom sem fio. Porque, gente, eu quero um mouse. Eu não uso mouse, mas eu quero um mouse. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda. Aquelas, né? Mostra pra ela. Olha que coisa mais linda. Eu achei, assim, de um diferencial de outro mundo. Eu achei uma coisa sensacional eles trazerem esse formato de coração. Eu achei muito inovador, revolucionário. Eu achei sensacional e achei lindo demais porque combinou totalmente com essa pegada. Então assim, gente, preciso de um mouse. Qual mouse eu compro? Então me recomendem mouses aí porque eu tô precisando de um mouse só pra usar isso aqui. Eu nem uso mouse, eu quero um mouse só pra isso daqui. É sobre isso e tá tudo bem. Falando em tecnologia, temos aqui calculadora. Calculadora. Essa calculadora, Léo Arte, me confirma aqui, tá? Eu falando como se eles estivessem vendo o vídeo, né? Mas me confirma aqui pra nós. Ele é inspirado em um telefone, não é? Telefone de... De... Dos anos 2000. Não é inspirado? Tipo assim... Ai, abri aqui. Alô? E olha que legal, gente. Ela funciona. Aquelas... Gente, ela funciona. E dá pra tirar o barulho, tá? Porque o barulho me irrita. Então dá pra você tirar o barulhinho ou você coloca um barulhinho. Coloca o barulhinho. Aí. Coloca o barulhinho ou tira o barulhinho. Mas assim, eu achei de uma tecnologia ela conseguir funcionar. Até parece, né? A Léo Arte tem produtos... Na verdade é a Letron, né? A Letron é um braço da Leonora e eles têm produtos muito bons. Tanto é que eu comprei pra mim um bateria extra, bateria externa e é fantástico, gente. Carrega meu celular inteirinho. Então eles têm uma marca muito boa. Então eu achei muito legal eles trazerem também essa linha vai... Essa linha pink, né? Pink vai. Da calculadora. Porque quem não precisa de uma mini calculadora pra deixar dentro da bolsa, não é mesmo? Sensacional. Achei demais. Achei linda. Achei... Perfeita. Vamos ver o que mais temos aqui. Temos também caneta. Ai, gente! Olha essas canetas. Essa aqui eu tentei colocar porque eu já tinha aberto ela e ela tá meio errada. Mas olha que linda essa caneta. Ela é assim, ó. Você vira e aí você ativa ela. E ela tem todo um corpinho amarelo com aqui rosa e aqui amarelo com coração. Eu não sei a cor dela. Vamos testar? Gente, esse aqui é meu caderno inteligente, tá? É rosa também porque eu peguei especialmente para testarmos aqui. Eu vou testar no verso porque o cara fez um tenteste bonito do outro lado. Vamos ver. Essa cor aqui é azul. Como era de se imaginar... Nossa, gente! Ela é boa pra caramba! Gente, ela desliza! Olha! Ela desliza! Surpreendente! Surpreendente! Gostei! E essa aqui também é... Já peguei um spoiler aqui que ela também é tinta azul. Vamos ver como que ela é. Ah, eu tenho um ponto pra falar dessa caneta. O primeiro ponto é o seguinte. Você vendo essa caneta e fala, meu Deus do céu, isso aqui deve ser áspero pra caramba. Ela não é áspera. Ela tem, eu acho que uma película de verniz, alguma coisa assim. Ela é super lisinha, então não machuquem em nada a sua mão, você escrever. E olha esse rosa, gente! Esse rosa grita! Esse rosa é... Olha isso! Olha isso! Espero que você esteja focando. Tudo bom, meninas? Tá focando? Ó! Olha a coisa mais linda! Maravilhosa! Vamos ver? Mesma ponta, gente! Mesma pontinha! Deixa eu só confirmar. Um! Um! Mesma ponta! Só muda realmente o corpinho. E assim, o que eu vejo? Como essa daqui, ela é um pouco mais fina, essa aqui, né? Essa. Ela é um pouco mais fina, então ela é um pouquinho mais leve. As duas são bem pesadinhas, então elas são canetas bem parrudas, né? Bem, assim, cheguei, né? É uma caneta que não passa despercebido. Então eu gosto desse tipo de caneta, canetas mais chiques, mas realmente mais refinadas, né? Eu gosto bastante dessa linha. Eu acho que é bem legal você ir numa reunião, você ir num curso, você ir em algum lugar e você tirar uma caneta dessa. É muito imponente, né? Então assim, é legal essas canetas serem mais pesadas, eu gosto bastante disso. E essa daqui, ela é um pouquinho mais pesada, porque se vocês conseguirem ver, ó, essa aqui é mais grossa do que essa. Essa daqui é um pouquinho mais fina. Então essa daqui que eu achei um pouquinho o diferencial delas, mas as duas são muito, muito, muito lindas. Estão super aprovadas. E antes de fazer o meu pen test, eu vou mostrar pra vocês essa garrafa. Essa daqui, ela é uma garrafa de 400ml, mas eu acho que ela é de 400ml ou 500ml. Me surpreendeu bastante, porque eu achei uma garrafa bem pequenininha, bem assim, fácil de levar pra cima e pra baixo. Ela também tem isso daqui que eu achei bem bacana, que misturaram rosa com amarelo. E ela é uma boquinha assim, então cabe gelo, cabe fruta, cabe o que você quiser aqui dentro. E eles também vieram com uma garrafa térmica, que é assim. Eu, vocês sabem, quem me acompanha no meu Instagram, arroba Bia Winston, sabe que eu tô tentando beber café, mas não tá rolando direito. E assim, eu quero tomar café só pra ter uma dessa, só pra eu ter uma desculpa de comprar uma dessa daqui. Olha que legal, ela tem uma trava aqui, então você consegue travar pra ela não abrir de jeito nenhum. Depois que você destrava, você tem que apertar e ela abre. Olha essa boquinha, gente. Olha que vontade que dá de me beber uma água aqui dentro. Imagina a geladinha, que delícia. E aí vamos ver aqui como é que ela fica, se desrosqueia. Ó, bem, bem, bem vedada, com bastante vedação. E eu não tenho dúvidas de que ela é uma garrafa que vai deixar a sua bebida gelada ou quente por muito tempo. Vamos ver se tem alguma coisa falando sobre isso. Comporta até 340ml, então é menor. Vedação interna de silicone, tampa com botão e trava. É, não tenho falando nada quanto tempo ela aguenta, mas eu acho que é bastante tempo sim, pela qualidade dela que demonstra que ela vai aguentar aí bem legal o tempo. E agora vamos para o meu produto preferido. Ai, Léo Arte, eu tenho que admitir pra vocês que talvez esse daqui seja o produto que eu mais amo da papelaria, porque eu achei que a linha, as cores ficaram tão bonitas aqui, que me, assim... A hora que eu vi isso, eu falei, gente, que isso, um filme? E aí, você olha pra esse e você já fala, ai, lindo, Bia, realmente bonito. Mas a hora que você vê o pen test, meu amigo, olha essa coisa, a gente já começa a estar pra cara. Depois é uma próxima melhor que vocês verem, mas olha essas coisas. E eu acho que ela tinha a preferida, eu acho que é essa. Porque, sério, é a coisa mais linda da vida. Tá, assim, surpreendente, uma coisa de babar. É, essa vai continuar sendo a preferida. Essa daqui vem com o lilás, quer dizer, dá uma pendida pro lilás. E aí, eles vieram com o quê? Com o lilás, eu achei bem legal eles fazerem essa mistura. Que bom, porque realmente, rosa remete muito ao lilás, né? O lilás é uma cor aí, super prima, né? Do rosa, que elas começam a inventar um parênteses, se for, né? Mas olha isso daqui, vou mostrar pra vocês bem de partida. Olha isso, que lindo. Nós temos o kit completo, deixa eu pôr aqui o kitzinho. Então, ela só vende no kit completo. E olha, coisa mais linda. Não, essas cores estão muito, muito, muito maravilhosas. Estão surpreendentes, sério. Essa coleção não tem o que falar, se não falar que ela tá surpreendente, porque eles arrasaram em cada detalhe. Dá pra ver que foi feito com muito, muito, muito detalhe. Cada produto, um mais lindo que o outro. E sério, Léo Arte, vocês arrasaram. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tô simplesmente apaixonada por essa nova linha. Fala sério, mas a minha cara, impossível. Essa linha tá muito, muito, muito linda mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gosta de papelaria, já corre em inscrever-se aqui embaixo para mais conteúdos de papelaria. Também deixar muito seu like aqui pra mim. E se você chegou até aqui, comentar hashtag Barbie. Pra eu saber que você veio até o finalzinho do vídeo. E até a próxima. Tchau!